Tá difícil de se viver Tá faltando o trocado do pão pra comer Eu me ajoelho e faço uma prece Para aquele que me protege Abrir o meu caminhar E se um dia de cego foi sorte Vou mostrar que eu que fui forte E que a fé não costuma falhar Tá difícil, tá difícil de se viver Tá faltando o trocado do pão pra comer Eu me ajoelho e faço uma prece Para aquele que me protege Abrir o meu caminhar E se um dia de cego foi sorte Vou mostrar que eu que fui forte E que a fé não costuma falhar É que a fé não costuma falhar É que a fé não costuma falhar Mas que a fé não costuma falhar É que a fé não costuma falhar Fica, chora, me engano de canto, amigo, de nada adianta Arregaço as mangas, levanto cedo e vou trabalhar Se tá complicado meu corpo balança E o jogo vira E da tristeza eu fujo da mira Na certeza que um dia vai melhorar E agora que já é dada a hora De manda a tristeza embora Depressa com as bandas de lá Meu amigo, eu te falo com muita certeza A fartura será da sua mesa Antes mesmo do galo cantar Tá difícil, tá difícil de se viver Vambora! Tá faltando o trocado do pão pra comer Eu me ajoelho e faço uma prece Para aquele que me protege Abrir o meu caminhar E se um dia disser que foi sorte Vou mostrar que eu que fui forte E que a fé não costuma falhar É que a fé não costuma falhar É que a fé não costuma falhar Farei que ela não costuma falhar É que a fé não costuma falhar É que a fé não costuma falhar É que a fé não costuma falhar